Quando você começa a estudar música, você pega um dos discos de grandes músicos que você idolatra. Um deles está aqui. Eu tive o maior prazer do mundo de estar aqui, tocando com ele hoje. Uma salva de mão tocada, que é um ídolo mestre brasileiro. O Leste toca comigo, aí eu liguei a casa e queria dar um abraço aos músicos. Eu falei, então pega o trombone e vamos dar um abraço tocando. Estou muito feliz de ver aqui, tão bonito assim, um lugar muito bonito, essa escola. Está tudo muito lindo, muito bacana. Estou feliz de estar aqui. 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 Música 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 Música